É o KM divulga funk, sucesso com a mulherada Lucas ZS, solta a putaria porra DJ Lucas da ZS, vai te passar visão DJ Lucas da ZS, vai te passar visão Ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão, ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão, ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão, ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão, ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão, ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão, ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão, ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão, ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão, ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão, ela fode na onda Ela fode na onda, ela fode na onda Lucas ZS, solta a putaria porra DJ Lucas da ZS, vai te passar visão DJ Lucas da ZS, vai te passar visão Ele vai botar na tua buceta Vai botar tudão Ele vai botar na tua buceta Ele vai botar na tua buceta Ela fode na onda Ela fode na onda Ela fode na onda Fácil na onda Amém.